Olá meus amores, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, feliz abril, mês lindo, mês maravilhoso Hoje é dia 3 de abril, tô super feliz que é o mês do meu aniversário E eu quis entrar hoje assim de mano, o que vocês acharam? Brincadeira Brincadeira gente, eu vi que eu tava deitada, acabei de levantar pra gravar Porque eu tava esperando acabar a barulheira de casa pra mim conseguir gravar Então assim, o cabelo tá meio desarrumado, mas tá bom, tá limpo E aí, como é que foi a Páscoa de vocês? Foi legal? Bom, espero que tenha sido super bem, a minha foi ótima, sobrou espinha pra caramba Mas faz parte, estamos ali, e daqui a pouco passa, enfim Hoje eu tô aqui gente, pra mostrar pra vocês um aplicativo de foto que eu tô usando Que eu tô simplesmente amando e que eu preciso mostrar pra vocês Bom, todos os aplicativos que eu uso, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês eles Eu vou deixar ele aqui embaixo, no bloco de informações Mas esse é novo, eu consegui ele essa semana E eu achei demais Tipo, ele tem todas as ferramentas que eu tava precisando Que faltava nos outros programas que eu tenho E assim, eu adoro pra mexer na parte de efeito Então, os efeitos que ele tem é muito legal E a iluminação também, mexer no brilho da foto Enfim, vou mostrar ele pra vocês agora Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo, beleza? Mas antes da gente começar Não esqueça de deixar o seu joinha pra ajudar aqui no crescimento do canal E de se inscrever pra não perder as novidades Detalhe, o canal tem um novo parceiro que é a RB Informática Quem quiser conhecer, é o Rodolfo, ele arruma computador O trabalho dele é excelente Eu vou deixar também aqui embaixo, no bloco de informações E também conhecer o nosso coletivo Que é arroba Blogs do VP no Instagram, beleza? E bora começar o vídeo Bom galera, então vamos começar Eu tirei o óculos porque tá muito calor E se tiver um pouco de barulho no vídeo É porque a janela tá aberta Porque assim, tá muito quente hoje Então eu não vou conseguir respirar se essa janela ficar fechada Então eu vou deixar ela aberta Porque se eu ligar o ar, vai fazer barulho Então não vai funcionar Então vai ficar assim, beleza? Então vamos ao que interessa Eu já mostrei pra vocês todos os meus aplicativos de foto Vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem o vídeo que eu tô falando de todos eles Mas hoje eu tô aqui pra mostrar um novo Que eu baixei essa semana pra mostrar pra vocês O que acontece? Eu uso vários aplicativos de foto Mas eu tava precisando de um que tivesse alguns efeitos mais legais Que deixasse com efeito tipo Thumbur, sabe? E que mexesse no brilho da foto Deixasse um brilho mais legal E eu achei esse daqui Na primeira página do Apple Store Eu estava fuçando lá a página da Apple Store E achei esse aplicativo Que era um dos novos Enfim, era destaque E baixei pra ver se era legal Gente, comecei a usar e achei muito maneiro A primeira foto que eu fiz nele foi uma montagem Do chocolate que eu ganhei lá no Amigo Chocolate da empresa Que foi essa montagem aqui, ó Foi ela que eu fiz Nesse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês A montagem não foi nele Foi só mexer nos efeitos E deixar com esse efeito super legal, olha E teve mais fotos que eu fiz nele Essa foto também, ó Foi feita nele Deixa eu ver se tem mais Teve essa daqui, ó Essa foto também Enfim, eu faço montagens e mando nele Pra colocar algum tipo de emoticon E mexer na cor Mexer na textura, enfim Ele é excelente pra isso Deixa eu arrumar esse cabelo Que tá horrível Ele é excelente pra isso Então eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, a carinha dele Presta atenção, aqui, ó Esse daqui, vocês estão vendo? Lendo assim, do jeito que eu sei ler Ele é Aviari Então eu vou abrir aqui, ó Pra mostrar pra vocês Ó Essa é a carinha dele, ó Então eu vou selecionar aqui uma foto Pra mexer e mostrar pra vocês Então deixa eu selecionar aqui uma foto Ó, eu vou pegar essa montagem aqui Que já tá pronta E eu não fiz nenhum efeito nela Gente, essa sou eu Eu pequena ainda, ó Que fofo Bom, gente, então tá aqui, ó Aqui embaixo tem as ferramentas dele, ó Várias ferramentas Várias coisas que vocês podem utilizar Quem gosta de mexer em tudo Gente, tem muita opção Olha, tem aprimorar Tem efeitos Cortar, ajustar Orientação Texto Desenhar Nitidez Desfoque Foco Vinheta Pra deixar aquela lateral pretinha Adesivos Que eu uso bastante Moldura Sobreposições Defeitos Iluminar Olhos vermelhos Respingo E meme Essas são as ferramentas do aplicativo Então tem várias coisas pra vocês mexerem O que que eu começo usando? Gente, eu começo pelo efeito Que é essa segunda aqui, ó Eu venho aqui Nessas Nessas opções laterais E escolho a que mais tem a ver comigo, ó Então, ó Tem esse efeito Esse eu adoro Não sei se vocês conseguem ver muito bem Porque a luz tá bem aqui, ó Tem esse, ó Gente, aí você mexe também, ó Aqui, ó No que você preferir E vai ajustando do jeito que você achar melhor Então, assim Tem muitas cores Deixa eu escolher uma aqui Olha essa Fica meio azulzinho, olha Então eu vou escolher ela Eu venho aqui em cima e coloco Aplicar Tá vendo? Depois que eu mexo no efeito, gente Eu vou em ajustar Ajustar, geralmente Olha, tem várias opções Vocês podem mexer em tudo que vocês quiserem Mas eu gosto muito de mexer no brilho Eu gosto de deixar mais claro Então você vem aqui E arrasta, ó Tá vendo, ó Pra deixar mais claro Eu gosto de deixar assim, ó Um pouquinho mais claro Eu deixei em 59 Coloca na flechinha, tá vendo? E coloca aplicar Gente, é muito importante colocar aplicar, tá? Pra poder funcionar e pegar Calor Pra poder funcionar aqui certinho E pegar a foto de vocês Bom, gente Depois que você mexe no brilho Você pode voltar em efeito E colocar outro efeito por cima Você escolhe, ó Tá vendo? Vai mudando, ó Você pode escolher Olha esse daqui Esse aqui ficou bem legal É que já tá muito claro Então eu não vou aplicar outro efeito Porque eu já deixei a foto bem clara E eu gosto assim Eu gosto de deixar a foto bem, bem clarinha Então desse jeito que tá Eu vou ficar um pouco mais aqui Pra vocês enxergarem melhor Então assim, do jeito que tá Eu gosto muito Dá também Mia Mia tá fazendo bagunça aqui no quarto, gente Deixa eu pegar ela pra mostrar pra vocês Pera aí Mia, vem cá Dá oi Dá oi pra câmera Dá oi Gente, essa é a Mia Vou fazer um vídeo mostrando Todos os meus pets pra vocês Olha a Mia Vai lá Vem cá Voltando Então, gente Depois disso eu gosto muito de mexer Na vinheta, tá vendo? Olha Aí eu ajusto E deixo um pouco escurinho E clico aplicar Tá vendo? Ó Apliquei E também gosto muito de colocar moldura Aqui, ó Tem moldura Então tem várias opções de moldura Você clica aqui E sai várias opções de moldura pra você colocar Deixa eu escolher uma aqui Olha essa Então tem várias opções Você escolhe a que você preferir Várias, várias, várias Tem recente, original E mais uma aqui que eu não sei falar Ó Você entra e escolhe qual você quer usar Deixa eu achar outra aqui pra mostrar pra vocês Tem aqui, ó Branca, fininha Olha que bonitinho Eu vou aplicar essa Sempre clicando em aplicar, tá gente? Pra entrar E depois eu gosto muito também De mexer na parte de adesivo De colocar adesivo Então eu vou vir aqui, ó E tem os adesivos original E você entra Ela tem várias opções Um monte, um monte, um monte Eu não sei se mostra muito pra vocês, ó E eu gosto muito dessa aqui, gente Olha que linda Aí você pode mexer também, ó Deixar menor, tá vendo? Ó lá Aí você clica em aplicar E tem também Um que é de coração Deixa eu achar ele aqui pra mostrar pra vocês Recentes Ah, eu uso muito Olha Então eu faço várias Aqui, ó Faço várias montagens E coloco ele Gente, tem Muitas ferramentas Pra vocês utilizarem Nesse aplicativo Ele é muito, muito bom Muito rápido Não trava E assim, foi um achado Confesso pra vocês Que foi um achado Porque eu tava precisando muito De um De um aplicativo De foto Que deixasse a foto Estilo Tumblr Que eu gosto muito Eu sei que tem aquele VSCO Eu não sei como é que fala o nome dele Tem até uma moça Que me indicou ele Eu gostei muito dele Mas muitos filtros Você tem que comprar E eu tava querendo Algum aplicativo Que eu não precisasse gastar E esse daqui Tem bastante ferramentas Que complementam Aqueles outros aplicativos Que eu já apresentei Pra vocês aqui Então isso eu achei Bem legal A gente fica gastando Com alguns efeitos Pra mexer no efeito Da foto Acaba saindo caro Porque o dólar Tá um pouco alto Então assim Eu quero mostrar pra vocês Aplicativos Que sejam baratos Ou sejam grátis E no caso dele É totalmente grátis Então ele tá atendendo Todas as minhas necessidades Eu tô gostando muito De usar Se vocês entrarem No meu Instagram E ver as últimas fotos Todas estão sendo editadas nele As montagens Eu não faço por aqui Eu só uso essas ferramentas Que eu mostrei pra vocês Mexer no efeito No brilho Dá pra iluminar também Se você pega uma foto Que tem partes amarelas Você pega o iluminador E vai passando ele assim Como borracha Ele vai iluminando a foto Então assim gente Tem muitos efeitos legais Você clica em salvar ali E ele já aparece a opção Pra vocês De jogar nas redes sociais Ou você dá o ok E ele vai direto pro seu álbum Então por exemplo Eu vou lançar pra vocês Um vídeo aqui essa semana O que eu levo na minha bolsa E eu editei por aqui Então eu fiz a montagem Em um editor de foto Que eu já mostrei aqui pra vocês Coloquei essa bolinha Em outro editor E o resto eu fiz tudo aqui Nesse aplicativo Então eu gosto de usar vários Pra fazer algum tipo de montagem Porque cada um atende A uma necessidade minha Então por isso que eu curto Mexer em vários Eu não tenho um Que faça tudo o que eu preciso E esse aviare Enfim, eu não sei falar o nome dele Gente, a parte dos efeitos É demais Eu gostei muito E mexer no brilho também Então eu super indico ele pra vocês Eu baixei ele pelo Apple Store Meu celular é o iPhone Mas quem tiver Android Procura Vale a pena Eu vou deixar o nome dele Aqui embaixo pra vocês Tá? Belezinha Pra vocês conferirem Eu espero que tenha ficado claro Eu não vou mexer em muita coisa Porque eu falo demais E o vídeo vai ficar enorme Vocês não vão conseguir assistir até o final Então se ficar alguma dúvida E eu puder ajudar Deixa aí nos comentários pra mim Beleza? E então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Pra ajudar aqui no vídeo E de se inscrever no canal Todas as informações E maiores informações Sobre esse vídeo E sobre o canal Vão estar aqui no bloco de informações Então dá uma passadinha lá Essa semana tem mais vídeo novo Não esquece de passar aqui Beleza? Muito obrigada pela sua visita Um grande beijo Até a próxima E tchau!